Olá, tudo bem? Meu nome é Jason Costa. É um prazer imenso receber você aqui no canal. Semanalmente nós temos um conteúdo de matemática voltado para você, para lhe ajudar a melhorar o seu rendimento na matemática, tá certo? Ainda não é inscrito no canal? Por favor, inscreva-se. Ainda não nos segue no Instagram? Nos siga. Hoje vamos continuar a nossa série de resoluções de questões do Enem 2019. Vem comigo com o ensino, professor Jason Costa, simbora! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Jason Costa e vamos resolver mais uma questão do Enem. Questão de número 166, questão que envolve média aritmética. Essa questão você pode conferir, pessoal, é da prova amarela, tá certo? Em uma fábrica de referentes é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então, pessoal, vamos calcular a média, tá certo? Olha só, nosso x barra. Isso vai ser igual a quê? 52 dias você tem que multiplicar pela quantidade de garrafas das especificações do dia. Foram zero. Você pega o quê? Coloca tudo aqui entre parênteses. Zero vezes 52. Mas... Ah, professor, vou fazer para cada, né? Exatamente. Olha ali, ó. 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, né? E mais 3 vezes 1, tá certo? Tudo isso você vai multiplicar, depois somar, e no final eu divide por 60. Por quê, professor? Soma aqui, ó. 52 mais 5, 57. Mais 2, 59. Mais 1 dá 60. Ok? Vamos fazer essas multiplicações, depois essa divisão. Então, meus queridos, olha só. Vamos resolver aqui primeiro entre parênteses. Zero vezes 52 dá zero. Uma vezes 5 dá 5. Duas vezes 2 dá quanto? Dá 4. Três vezes 1 dá 3, tá certo? Soma isso e divide por 60, meus queridos. Olha só. Olhando só, pessoal, nós temos o quê? A soma de 5 mais 4 mais 3 vai dar igual a 12. Fica 12 sobre 60. Olha só, eles são divisíveis. Vamos dividir tudo por 12. Beleza? Isso vai dar igual a 1 quinto. 1 quinto, pessoal, é igual a 0,2. Ok? Se você multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, ó. Fica 2 sobre 10. 2 sobre 10 é 0,2. Gabarito, item D. Ok? Gostou dessa solução? Fica atento ao nosso recado final, meus amigos. Nosso recado final, você já sabe. Está passando aqui pela primeira vez e não é inscrito no canal? Inscreva-se. Gostou dessa aula? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Na descrição do nosso vídeo, pessoal, tem aqui o nosso perfil do Instagram. Você pode estar nos seguindo no Instagram. Tem a nossa página no Facebook. Você pode estar curtindo a nossa página. Tem o nosso email para contatos. Tá certo? Obrigado, valeu e até a próxima aula.